Olá meu povo, bem-vindos aqui a mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje vai ser uma receita maravilhosa, gente, uma surpresa. Uma receita de um bolo de fubá de milho feito na panela de pensão, simples e rápido, tá? Então vamos acompanhar o vídeo aí, já deixando o seu like. E para começar, eu estou aqui com três ovos, também, gente, tudo feito à mão. Vou colocar aqui três ovos. Vamos misturar aqui os ovos. Você pode bater com um garfo também, tá? Misturar bem aqui. É um bolo simples, rápido de fazer, fácil. E com cinco minutinhos, gente, já está pronto, tá? Vamos seguir o passo a passo. Já misturei o ovo, agora vamos colocar meia xícara de açúcar. Misture. Aqui eu tenho oito colhercinhas de óleo. Esse óleo aqui é um óleo de coco, mas vocês podem usar manteiga, tá? Ou óleo da sua preferência. Dá uma misturada. Aqui uma xícara de leite. Vou deixar aí a receita para vocês na descrição do vídeo, tá? E aqui eu tenho duas xícaras de fubá fino, aquele fubá mimoso. Duas xícaras dessas, ó. E é a mesma coisa dessa xícara aqui, gente, ó. Duas xícaras de fubá fino, mimoso. Vamos colocando, né? Misturando. Colocando aos poucos, né? Vamos colocar aí misturando. Vou colocar tudo aqui, né? E aí a paciência para misturar agora, né, gente? Vou colocar uma colher de fermento em pó para bolo. Misture bem. Aqui eu estou com uma panela de pressão. Aquelas panelas de 4,5 litros. Eu já untei ela com óleo de coco, tá? Mas lembrando mais uma vez para vocês, vocês podem usar manteiga, margarina ou óleo da sua preferência que vocês usem. Legal, né? Eu bem te vi cantando nesse momento do bolo. Aqui eu já fiz a mistura, né? Nosso bolinho de fubá. Vou colocar na panela de pressão. Nessa grade, né? Aí eu vou colocar essa por cima dessa. Vou acender o fogo. E vou baixar todo o fogo. Deixar o fogo bem baixo, ainda com uma grade por cima da outra para eu colocar o meu bolo aqui. E após pegar a pressão, eu vou deixar 5 minutinhos assando. Então, gente, o nosso bolo está pronto. Olha só. Apenas 5 minutinhos após pegar a pressão, fica atento para não queimar, tá? Vou meter essa faca aqui, ó. Ó, a faca saiu limpinha. Já está cozido, né? Assado na panela de pressão. Então, gente, agora eu vou cortar um pedaço aqui de eu mostrar para vocês, tá? Não tem como sair, né? Porque ele incha aqui dentro e... Essas bordas aqui empatam e ele saiu. Então, eu vou cortar aqui um pedaço. Está quente ainda. Vou mostrar para vocês, ó. Maciozinho, bem úmido. Ficou macio esse úmido. Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Olha só, gente. Está quente ainda, saindo aquele vaporzinho, né? E é isso aí, meu povo. Sempre novidade por aqui, deixa o seu like, compartilha essa receitinha, tá?